Qual que é a modalidade, olha só a primeira pergunta, qual é a modalidade que eu faço HIIT? Porque as pessoas hoje, com a alta do HIIT, falam o seguinte, põe uma televisão aí na sua sala, faz uns burps, um polichinelo aí, que é HIIT, tá tudo certo. O que seria essa alta intensidade? Você sabe calcular essa alta intensidade? Porque eu vou dar um exemplo, pra uma senhora ou pra alguma outra pessoa, 10 km por hora na esteira é altíssima intensidade, pra mim já não é. Pra Mariazinha, 12 km por hora é baixa intensidade. Pro Joãozinho, pode ser altíssima intensidade. E aí, como que a gente tá prescrevendo? Como que a gente tá calculando essa alta intensidade? Quanto tempo devo ficar em alta intensidade? Olha só, tá certo, eu vou lá, já descobri minha alta intensidade, mas e aí, quanto tempo devo ficar nessa alta intensidade? É 30 segundos? É 1 minuto? É 2 minutos? 5 minutos? E aí? E por quê? Por que que eu faço 2 minutos e não faço 30 segundos? Por que que eu faço 10 minutos e não faço 5? As mesmas perguntas pra baixa intensidade. O que é a baixa intensidade e quanto tempo devo ficar em baixa intensidade? Olha só, essa baixa intensidade é interessante. Quando eu falo de baixa intensidade, ela é ativa ou passiva? Como assim, Rafael? Essa baixa intensidade, eu vou fazer parado ou eu vou fazer andando na esteira? E aí, eu faço de forma ativa ou passiva? E por quê? Sempre pensa no por quê. Quantos ciclos eu devo fazer de HIIT? Olha só, o que que seria esse ciclo? Eu fico um tempo em alta intensidade e um tempo em baixa intensidade. Isso totaliza um ciclo. Agora, quantas vezes eu vou repetir isso? Ou seja, quantas vezes eu vou correr e quantas vezes eu vou andar no meu ciclo, no meu treinamento HIIT do dia, na minha sessão de HIIT ali? Quantas sessões de HIIT eu devo fazer na semana? Eu devo fazer HIIT todos os dias da semana? Eu faço ele de domingo a domingo, de segunda a sábado, de segunda a sexta? Ou eu faço HIIT só duas vezes na semana? E lembra? Por quê? Olha só que quantidade de questões a gente tem que analisar antes de prescrever o treinamento e você falando para o seu aluno que ele deve subir na esteira, correr e andar e ir durante 20 minutos. Eu tenho que fazer o HIIT para sempre? Ou seja, eu descobri que o HIIT é legal. Aprendi a fazer a prescrição do treinamento HIIT. Até quando essa pessoa tem que ficar fazendo o treinamento HIIT? Ela vai fazer até o último dia de vida dela? Até o último treinamento da vida dela vai fazer HIIT? Ou eu tenho que ciclar, digamos assim, esse treinamento para ela? Ela passa um período fazendo, um período ela descansa. E aí, por quê? Por que eu tenho que fazer o HIIT para sempre ou por que eu não posso fazer o HIIT para sempre? E o último, como combinar o HIIT com outros tipos de treinamento? Rafael, eu quero fazer musculação, mas eu também quero fazer o HIIT. Eu faço musculação primeiro e HIIT depois? Eu faço HIIT primeiro e musculação depois? Ou eu faço em dias alternados? Na segunda eu posso fazer HIIT e na terça eu posso fazer musculação? Ou então eu fiz musculação na terça-feira? Na quarta eu posso fazer HIIT? E aí, Rafael? Será que pode? Será que não pode? Treinei perna num dia, eu posso fazer HIIT no outro? Eu faço lutas, eu pratico lutas. Quando é que eu encaixo minha sessão de treinamento HIIT com o meu treinamento de lutas? Olha só a quantidade de questões. Está vendo por que você pode ser visto como profissional? Porque você é capaz de responder todas essas questões de forma aprofundada e principalmente com muito respaldo científico nessa jornada nossa, beleza? Beleza? Tchau.